Olá pessoal, eu sou a professora Angélica e eu sou a professora Vânia e hoje nós vamos falar sobre o referencial do ensino médio, o novo ensino médio na área de linguagens e suas tecnologias. Primeiramente, a gente vai falar sobre a importância da consulta pública em documentos. Por que a gente está falando disso? Porque o referencial, ele também vai ser um documento que vai passar por essa consulta pública. Esse é um momento muito importante para toda a comunidade, para que vocês possam contribuir com esse documento, para que a gente possa fazer algumas adaptações e deixá-los mais adequados à realidade da educação do Paraná. O referencial do ensino médio e o referencial do ensino fundamental. Quais são as relações? No ensino fundamental, nós trabalhamos os componentes de forma isolada. Já no ensino médio, nós temos a integração, a questão da área. No ensino médio, nós vamos aprofundar esses componentes e ver quais são as intersecções que nós podemos ter entre eles, para que o aluno consiga contextualizar de melhor maneira esses componentes no seu cotidiano e consiga trabalhar o seu projeto de vida, a sua autonomia e o professor sempre visando o protagonismo desse estudante na sua jornada estudantil. Mais ou menos assim. Nós aproveitamos o conhecimento que o aluno dispõe, que traz do ensino fundamental e trazemos para uma nova dimensão, numa forma mais integrada. Em arte, a proposta de progressão no ensino médio visa o aprofundamento daqueles campos que o aluno já havia estudado, a parte de artes visuais, o teatro, a dança, a música, o cinema, as artes ciências, mas fazendo vínculos também com as ferramentas tecnológicas e aprofundando esses conhecimentos para que ele possa criar estratégias mais sofisticadas para a resolução de problemas dentro das questões ali que o professor passará no cotidiano das aulas. Em se tratando da educação física no ensino médio, da mesma forma, nós vamos aproveitar toda essa gama de conhecimentos que os alunos trazem, referente aos eixos temáticos que foram trabalhados, as danças, jogos, as lutas, todos eles, mas trazer para uma nova dimensão. É uma nova forma de abordarmos esses conteúdos numa forma integrada, junto, né? Perpassando, né? Essa área de linguagens, né? Então, é uma nova visão. Então, não se exclui o que se traz, mas traz uma questão de aplicabilidade desses conteúdos. Então, eles, por si só, não se mantêm, eles se integram. E aí, a gente já traz para essa visão de mundo, mundo, mundo do trabalho, a questão da saúde, né? Então, a aplicabilidade desses conteúdos, né? Então, serão aprofundados no passar do tempo. Em se tratando da língua inglesa, né? No ensino médio, ela tem essa contextualização das práticas de linguagem, né? Nos diversos campos de atuação, que permite aos estudantes explorar, então, explorar, então, a presença desses usos da língua na cultura digital. Então, bem adequado aos tempos atuais, né? Então, também aproveitando esses conhecimentos e avançando. Isso vai tornar as aulas mais interessantes e a participação dos alunos melhorada. Sim, e ver qual é a importância da língua inglesa, além da questão do conhecimento, também no seu lado profissional, né? Visando ali, também, a ideia do projeto de vida desse estudante. Em língua portuguesa, tal como matemática, ela vai ser oferecida nos três anos do ensino médio. E, mais para frente, a gente vai ver quais são as relações da língua portuguesa com a área de linguagens e suas tecnologias. Mais propriamente, pontuando o que é o objetivo, né? Nós trazemos no texto introdutório do referencial, o objetivo de assegurar a compreensão sobre o histórico, os conceitos, as concepções, né? Que estão ligados à área de linguagens, né? Então, é uma forma de esclarecer, de pontuar a que contexto nós estamos nos referindo, né? Além de indicar os componentes que estruturam a área, como que eles se integram, né? E a estrutura, então, ele é composto por três partes, tratando de, em primeiro lugar, da área de conhecimento de linguagens e suas tecnologias e seu papel formativo no ensino médio. No segundo momento, no segundo ponto, as competências específicas da área, como direitos e aprendizagem, para a formação integral. E, por fim, e não menos importante, a organização da área de conhecimento de linguagens e suas tecnologias, a partir dos conceitos integradores. A respeito dos conceitos integradores, né? O professor, ele vai perceber isso, que nós temos os conhecimentos específicos de cada um dos componentes, então, não é abandonado os saberes específicos de arte, de educação física, língua portuguesa e língua inglesa, mas nós vamos ver como eles se conectam. Não mais pensar nos componentes isoladamente. Então, é essa ideia de uma religação entre essas fronteiras dos conhecimentos. Quais são os pontos, né? De conexão entre eles e também quais são as especificidades de cada um. As sete competências, né? Específicas da área de linguagens e suas tecnologias, vai ser bastante importante para essa conexão. É a partir dela que o professor pode olhar como que vão ser, quais vão ser ali as habilidades desenvolvidas e como elas permeiam cada um dos componentes e como também elas se integram, como que elas se conectam. Então, a Vânia nos apresentou ali a primeira parte do nosso texto, né? Que é ali a parte introdutória e temos depois a parte específica com os componentes. Temos primeiramente o componente curricular de arte, todos eles seguem a estrutura de introdução, fundamentos teórico-metodológicos e os encaminhamentos metodológicos. Na parte da introdução em arte, ela vai contemplar mais a questão dos aspectos históricos e a importância, né? Da arte-educação. Ela também vai ter uma relação no texto introdutório das competências com o componente. Já na segunda parte, os fundamentos teóricos e metodológicos, eles vão subsidiar o professor para como que ele vai desenvolver, né? O componente de arte na etapa do ensino médio. A gente vai ver também quais são as unidades temáticas que estão presentes dentro de arte e quais competências e habilidades são trabalhadas ali. Depois, nós temos encaminhamentos metodológicos, que dizem respeito a algumas sugestões de encaminhamentos para que o professor trabalhe esses conteúdos, desenvolva as habilidades e as competências do aluno dentro da área de artes, sem perder de vista a questão da integração ali dos componentes na grande área de linguagens. Perfeito. Aí, aqui, só mais uma questão que aparece que a arte, nós temos que lembrar que ela se subdivide entre outros campos de conhecimento. As artes visuais, a dança, a música e o teatro, que já foram trabalhadas no ensino fundamental, que são trazidas para serem aprofundadas, né? E desdobradas ali no ensino médio, integradas à área de linguagens. Isso aí. E, da mesma forma, no componente curricular de educação física, né? A introdução, né? Nessa introdução, a gente procura contextualizar, então, quais os conteúdos, os conceitos, os conhecimentos, os saberes, né? Que serão trabalhados, né? E que estão expressos, então, por meio de diversos objetos de conhecimento. Então, é uma forma de pontuar aqueles conteúdos estruturantes, aqueles eixos temáticos que a gente já viu, né? Que são os esportes, os jogos e brincadeiras, as ginásticas, as danças, lutas, artes marciais e as práticas corporais de aventura. Então, é uma forma de introduzirmos os conhecimentos a partir desse arcabouço teórico que o aluno já dispõe e do que ele já vivenciou. Na sequência, nós pontuamos, então, os fundamentos teóricos metodológicos, que seria esse tratamento, né? Teórico para ver de onde surgiu, quais os autores, quais... Baseado em que que essa nova visão do ensino médio se estrutura, se fundamenta, né? Já nos encaminhamentos metodológicos, eles aparecem como uma estratégia de ensino possível de ser desenvolvida no ensino médio. Então, as metodologias inventivas, as metodologias ativas, que é uma visão mais atualizada, né? Dessas metodologias. E, lógico, numa perspectiva de sugestões para os professores, né? Já na língua inglesa, a gente percebe também, né? Essa organização, né? Da introdução que vai tratar, então, do que se fundamenta, né? A consonância com as finalidades do ensino médio, de acordo com a legislação, né? Como que esse trabalho está organizado, né? Esse trabalho pedagógico, como que ele se estrutura. No item, fundamentos teóricos metodológicos também. É uma forma de integrar esses conhecimentos do componente, promovendo as práticas, né? De linguagem íntere, transdisciplinares, transversais, multimodais, interculturais, né? Então, é uma forma de como que esse conteúdo se configura, né? Como que ele é visto. E, já no item encaminhamentos metodológicos também, né? Subsidia o professor os seus procedimentos, as práticas de linguagem, de uma forma integrada, né? Então, essa educação linguística mais voltada para o interculturalmente, com o conhecimento a respeito às diferenças, letramentos, multiletramentos. Então, já é uma forma, né? Como os demais componentes se organizam, né? Perfeito. Aí, nós temos o componente de língua portuguesa, né? Que ele vai trazer a ideia, ali, das práticas discursivas no âmbito social e vai ter um grande desenvolvimento, né? A língua assume suas práticas por meio dos discursos dos sujeitos. E esses estão imbuídos do simbólico e reproduzem as suas ideologias. Portanto, nenhuma delas escapa aos processos históricos e culturais. Esse é um ponto, ali, bastante importante, né? Para fazer o entendimento de como vem se desenvolvendo e se estruturando o componente de língua portuguesa. Então, os fundamentos teóricos metodológicos, que vai trabalhar, ali, as práticas discursivas, os conteúdos e essas propostas, né? Que extrapolam, ali, a ideia da língua portuguesa, mas como que ela permeia toda a sociedade em outras práticas, também, outros tipos de leituras, além das questões ligadas a tecnologias, mídias impressas e digitais, quais são esses textos, né? Que nós temos na contemporaneidade, os discursos midiáticos. Ali, a questão dos encaminhamentos metodológicos, né? Continua ali as práticas da linguagem, o uso da língua. E nós temos, também, os campos de atuação social, que, em língua portuguesa, estará presente o campo da vida social, o campo da vida pública, o campo das práticas de estudo e pesquisa, o campo jornalístico midiático e o campo artístico literário. Como esses campos, eles não estão isolados, eles se permeiam, né? Todos eles, mas nós temos uma subdivisão, ali, para que o professor consiga entender, mas há uma... eles são permeáveis. E aqui nós temos a avaliação, que se apresenta, né? No nosso referencial. Primeiramente, a avaliação da área, da área. Depois, nós temos a avaliação pelos componentes. A avaliação, ela vai se pautar, principalmente, pela ideia das competências, do desenvolvimento das habilidades. Quando o aluno se apropria dos conhecimentos e saberes, tanto práticos e teóricos, quais habilidades ele consegue desenvolver a partir disso, né? Através dos conteúdos que vão ser trabalhados, para ele atingir algumas competências. lembrando que isso sempre tem que estar alinhado ao seu cotidiano, ao seu contexto, para que faça sentido na vida dos estudantes, promovendo sempre práticas que coloquem ele como protagonista, como a Vânia havia indicado, né? A questão do protagonismo do jovem, através de metodologias ativas. E para que isso, ele consiga ter autonomia e desenvolver a sua jornada no seu projeto de vida, que são elementos muito importantes ali dentro da etapa do ensino médio. Um ensino que faça sentido à vida do estudante, para que ele consiga entender o porquê de estudar e qual é o objetivo dele ali dentro da escola e dentro daí da sua jornada, dentro da sua vida, né? Algumas considerações. O que é importante a gente pensar? O ensino-aprendizagem no ensino médio, então, ele é por áreas, não são mais os componentes isolados. É um ensino-aprendizagem por meio de competências e habilidades e elas vão se integrar. Uma coisa que pauta também a área de linguagens e suas tecnologias é a questão da leitura, interpretação, o multiletramento que vai além da parte escrita, mas o multiletramento, a leitura e os discursos ligados às práticas corporais, às imagens e à intersecção entre essas semioses que a gente vai ver ali. Mais alguma contribuição, Vânia? Acredito que seja isso de uma forma sucinta, né? Nós tentamos explicar, explicitar, né? Como que está posta essa organização e instigá-los, né? A contribuir conosco. Então, entendido mais ou menos como se estrutura a área de linguagens e suas tecnologias, quais componentes estão ali, nós os convidamos para que participem principalmente dessa consulta pública para que esse documento fique muito alinhado à nossa realidade.